Vê o vídeo do Márcio, ele pagando o mico. O Márcio pagando o mico? Ah, brincadeira. Ô, dá um beijo na Sofia aí, tá bom? Mando sim, Toninho, obrigada, tá? Ô, obrigado por você ter segurado pra mim aqui. Eu sei, eu segurei meu telefone aqui, ó. Tchau, Luma. Ah, pai, pai. Ó, quem segurou foi você, não foi eu? Verdade, mas como disse o Jefferson Bueno, tá tudo livre por aqui. Tchau. Tchau. Obrigado pelo carinho. Grande Luma, valeu, atendeu a gente, ó, diretamente da Rondela, lá no Rio de Janeiro. Bom, senhores emocionautas, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia de todos vocês. Tassi, muito obrigado, obrigado mesmo. Jefferson Bueno, muito grato pela presença. Deixa eu ver aqui, chegou um vídeo aqui, ó. O que é isso aqui? Ó, chegou uma foto aqui, ó. Eu tava travado devido aos jogos do torneio, mas, mesmo assim, mandei a Praluma ver. Eu não corro do desafio. Vamos ver aqui. Cumprindo o desafio, hein? Vou dançar pra vocês. Olha aí, ó. É isso aí. Uhul. Olha. Ó, balézão, meu. Olha. Uhul. Olha só. Aê, Marcelo. Olha, olha. Olha. Que legal. Você viu isso? Ó, aê, Marcelo. Meus parabéns. Isso é patriota. Você viu que legal? Gostei, Marcelo. Tá de parabéns, Marcelo. Só o final, só o comecinho aqui. Fala aí, Marcelo. Fala aí. É, galera. Do Toninho. Aqui é Márcio Patriota. Cumprindo o desafio, hein? Vou dançar pra vocês. É. 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 E aí, Marcelo. E aí, Marcelo. Tá de parabéns. E aí, Marcelo. É. Tchau, tchau. Meus parabéns, Márcio Patriota. Você viu? Faz balé. Você viu? Ele tem musculatura de quem... Como fala? Aqueles ginastas. Ginastas. Meus parabéns, Márcio. Meus parabéns, Márcio. Meus parabéns. O pessoal gostou. Meus parabéns. Um abraço para o Márcio, nosso grande patriota. Valeu, Márcio. Muito grato mesmo, de coração, a todos vocês. Meus parabéns. Pronto, vambora? Vamos, vambora, Toninho. Vamos, vambora, vambora. Obrigado pelo carinho, Márcio. Está de parabéns. Aliás, todos vocês, vocês estão de parabéns. Going back in time, it's a flashback. Eu ia tocar Chris the Bird, ia tocar Nica Costa, mas o horário já está vencendo aqui. Meus parabéns, né? Deixe um like, que eu agradeço. E do seu like eu não esqueço. Deixe um like, que eu não esqueço. Eu disse like, like, o Toninho agradece um like, like. Obrigado a você. Obrigado a você. Eu disse like, like. O Toninho agradece um like, like. Obrigado a você. Deixe um like, que eu agradeço. Sandra, obrigado pelo carinho. Socorro, Márcio. Drica Atelier, tudo de bom pra você. Anderson Marinho, nunca deixa ninguém sozinho. Luma, irmã da Zuma. Luciano Boleba. Luciano vai tomar banho agora, hein? Márcio Patriota. Obrigado, Marcião. Socorro, socorro. Um abraço pra você que está aí, ó. Me olhando, me observando. Rambo, Tassi. Adriana, ouvindo Doipirangas, mais desplácidas. Grande Adriana, obrigado pelo carinho. Um abraço lá pra Kátia também. Um abraço lá pra Fabiz. Um abraço pro Márcio. Um abraço pro Chaira. Betão Maromba. Silvão Games. Mickey. Laura. 5511-9566-671881. Fala, Boleba. Agora eu vou tomar banho. Agora sim, ó. Agora eu vou tomar banho. Agora sim. Eu disse. Um abraço pro Chaira. Jefferson Bueno. La France. Pra Lani. Também pro Candido. Um abraço pra Paula. Tamires. Elisângela. Oh, gente. Paraíba. Um abraço pra Jaque. Natan. Gol, André. Gol. Gol. Edilza. Um abraço pro Temar e também pra Jéssica. Deixa eu mostrar aqui a loira gata do Marcião. Ele falou. Luma, você viu a loira gata? Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Vai lá, Toninho. Oh, Toninho. Calma. 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 Calma aí. Vai lá de novo. Vai lá. Vai lá. Vamos ver. A esposa do Márcio aqui, ó. Cadê, Marcião? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vai lá. Aí, ó. Ó. Esse é o Márcio Patriota. E a loira dele. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais. Ó. Vocês viram que o Márcio, ele tem jeito de ginasta, corredor. Ó lá. Ó, grande Marcião. Ó. Grande Marcião. Deixa eu ver quem mais. Vou de bike. Você sabe. Ó o Márcio na bike dele. Ó. Ó. Grande Marcião. Marcião, obrigado pelo carinho, Marcião. Deixa eu ver aí o movie. Valeu, Marcião. Muito grato. Deus abençoe você, sua senhora. Muito grato pela presença e o carinho de todos os céus. Me tchau. Abração. Solta? Vamos. Eu e você em qualquer lugar. Somewhere, 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 ever, ever change, love is my decision, midnight. Midnight. Nossa. Ó. Vou espirrar. Nossa. Não dá não. Eu tô segurando até agora.